Review do Kit Tratamento Facial L'Oréal Paris Revitalift Hialuronico. Creme dia mais noite mais olhos. Se você está procurando uma solução completa e eficaz para cuidados com a pele, o Kit Tratamento Facial L'Oréal Paris Revitalift Hialuronico pode ser a resposta. Este kit oferece uma jornada completa de skin care, focada em reduzir linhas de expressão e rugas, deixando a pele mais macia, hidratada e com aspecto rejuvenescido. O diferencial deste kit é o ácido hialuronico. Um ativo com poder de preenchimento excepcional. Este ingrediente presente nos três produtos do kit, creme facial diurno, creme facial noturno e creme para olhos, proporciona hidratação intensa, ajudando a suavizar as linhas de expressão desde o primeiro uso. O creme facial anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialuronico Diurno com FPS 20 não apenas hidrata profundamente, mas também oferece proteção solar, essencial para preservar a juventude da pele. Enquanto isso, o creme facial anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialuronico Noturno age durante a noite, preenchendo as linhas de expressão e proporcionando uma hidratação reparadora. Além disso, o creme para olhos anti-idade L'Oréal Paris Revitalift Hialuronico é formulado especialmente para a região delicada dos olhos, com uma textura leve e de rápida absorção. Ele reduz os vincos ao redor dos olhos, ilumina a área e deixa a pele tonificada. A linha Revitalift Hialuronico de L'Oréal Paris, enriquecida com ácido hialuronico puro, proporciona uma hidratação intensa por 24 horas e preenche as linhas de expressão, independentemente do tipo de pele. Testado dermatologicamente, o ácido hialuronico presente nestes produtos possui um alto poder preenchedor, mantendo a pele hidratada e combatendo efetivamente as linhas de expressão. Em resumo, este kit oferece uma abordagem holística para o cuidado da pele, entregando resultados visíveis e uma sensação agradável de suavidade e hidratação. A textura ultra leve e de rápida absorção torna o uso desses produtos uma experiência agradável e eficaz para alcançar uma pele radiante e jovem.